Primeiro que o treino de força para o corredor não é o mesmo treino do fisiculturista, do cara que é para ficar bonito, volumoso. Tanto que é outra confusão que eu arrumo bastante com o professor em academia, é que eu escrevo, treino de força para corredor de rua. Então é um treino específico para isso, não é o mesmo treino. Porque acaba que, infelizmente, o cara chega lá, é o mesmo treino, é aquele treino que dá certo para a maioria das pessoas e ele passa. Mas o problema é que o fato de ser bom para muita gente não quer dizer que vai resolver o problema de todo mundo. E aí eu tento explicar para essa corredora, eu falo, você vai fazer treino de força, você não vai ficar fazendo que naquelas fisiculturistas. Primeiro que não se preocupe que para ficar daquele jeito você vai ter que fazer muita força. Aí eu tenho que ouvir a história, não, mas minha genética favorece. Aí eu falo, acontece muito. E aí eu explico para ela, eu falo, isso não vai ficar daquele jeito. Mesmo que você queira, nem sempre você vai ficar. Mas é o treino diferente e vai fazer você render melhor na corrida, vai fazer você evitar de ter lesão, porque é o músculo que amortece, é o músculo que protege a cartilagem. E a maneira de proteger é desenvolvendo ele, é com treino de força, não tem jeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho